O Deadpool tem se tornado um dos personagens mais populares dos quadrinhos nesta última década. Esse sucesso todo se deu principalmente por dois fatores. O primeiro é o filme solo dele, que será protagonizado por Ryan Reynolds. Já o segundo é ele ser um personagem bastante engraçado e ao mesmo tempo ser um mercenário. Eu tenho notado que muitas pessoas têm se feito duas perguntas. A primeira é, como o Deadpool matou todo o universo da Marvel? E a segunda é, por que ele fez isso? A HQ Deadpool matou o universo Marvel, é com toda certeza uma das HQs que causa mais revolta nos fãs da Marvel até hoje. Até porque, todos nós somos fãs de algum personagem, e sempre pensamos que ele não pode ser vencido por ninguém. Quando nós vemos esse personagem que tanto gostamos, ser derrotado de uma forma muito, mas muito banal, causa uma grande indignação. Agora, falando da história dessa HQ, tudo começou quando os X-Men capturaram Wade Wilson, mais conhecido como Deadpool, e o levaram para o asilo Ravenscroft. Lá, ele seria tratado pelo Dr. Benjamin Brington, que usava de métodos radicais para tratar seus pacientes. Ao invés do Dr. tentar ajudar o mercenário com seus problemas psicológicos, ele pretendia usar ele para criar um exército para matar todos os heróis da Marvel. O Dr. Brington era, na verdade, um robô controlado pelo homem psíquico, que invadiu a mente de Wade para conseguir controlá-lo. Mas o nosso mercenário saiu do controle mental e matou o homem psíquico. Depois disso, Deadpool decidiu matar todos os super-seres do universo Marvel, começando pelo Quarteto Fantástico. O jeito que ele matou coisa não é mostrado, mas Sue Storm, a mulher invisível, diz que ele foi reduzido a pedras e a poeira. Para acabar com o Sr. Fantástico, Deadpool arrumou um jeito de Wade começar a se dissolver, sem parar, até ele acabar morrendo. Já o tocho humano foi nocauteado e degolado por Wade, enquanto sua irmã Sue assistia tudo. Sue chegou a explodir a cabeça de Wade, mas não deu muito certo, pois Wade se regenerou em uma velocidade impressionante e a matou. Nem os mutantes foram poupados. Primeiro, Deadpool matou o fera e o ex-folou, usando a pele do herói como se fosse um casaco. Depois, ele usou uma espécie de esfera para prender a cabeça do ciclope. O herói começou a ficar sem ar e decidiu usar um raio óptico para destruir a esfera. Bem, Scott até conseguiu se libertar, mas matou ele, Emma Frost, a fada e o herói Míssel. Até o Homem Múltiplo foi derrotado pelo mercenário. Para você que não conhece, o Homem Múltiplo é aquele cara do terceiro filme dos X-Men que podia criar várias cópias de si mesmo. Nem mesmo o Magneto foi páreo para o Deadpool, que foi derrotado ao ser colocado em uma gelatina de ácido. Até o Professor X morreu. Ele tentou entrar na cabeça do mercenário para conseguir desligá-lo, mas como o próprio Deadpool já disse, a mente dele é tão confusa que nem ele mesmo a controla. Aí não teve jeito, e o líder dos X-Men morreu de morte cerebral. Tá bom, mas o Wolverine tem fator de cura. Não tem como o Deadpool matar ele. Sim, eu concordo com você. O Wolverine não pode morrer. Mas ele pode ser parado. Eu não sei se você sabe, mas existe um metal que a Marvel criou chamado Carbonadium, um metal radioativo e maleável. Muitos personagens usam esse material, como o Dr. Octopus, que os usa em seus tentáculos. O interessante desse metal é que por ele ser radioativo, ele consegue causar um estrago em fatores de cura. Sabendo disso, o Deadpool carrega duas espadas feitas desse material. Dessa forma, o Deadpool decapitou o Wolverine com sua espada, e o colocou em uma sala, onde sempre que o fator de cura do mutante fizesse feito, lança-chamas seriam ativados. E esse foi o fim dos mutantes. Só a Lince Negra mesmo que não morreu, porque ela pode ficar intangível. Assim, o Deadpool não conseguiria matá-la. O jeito foi prendê-la em um cubo de espelhos, de onde ela nunca mais sairia. Não satisfeito, o Edge matou o Homem-Formiga e roubou seu capacete de encolhimento, para usá-lo para encolher bombas para matar os Vingadores. De uma vez só, Deadpool matou o Capitão América, o Homem de Ferro, a Mulher-Aranha, o Gavião Arqueiro e a Miss Marvel em uma explosão. Além disso, ele também matou Luke Cage, o explodindo com micro-bombas de dentro para fora. O mercenário inclusive conseguiu matar o Thor. O Asgardiano lançou seu martelo Mjolnir em direção ao Deadpool, mas ele conseguiu aumentar o tamanho do martelo e mudar a sua trajetória usando o capacete do Homem-Formiga, fazendo com que o Mjolnir fosse na direção do Thor. Aí não teve jeito e o Thor morreu pelo próprio martelo. Além disso, o Deadpool também matou o Hulk. Ele esperou o Golias Esmeralda virar Bruce Banner, para então poder cortar a sua cabeça. Nessa saga, o Deadpool ainda arruma espaço para matar alguns personagens muito, mas muito poderosos mesmo. Primeiro ele matou o Vigia. Para isso, ele pegou um taser construído pelo Senhor Fantástico e atirou nele, para deixá-lo incapacitado e depois matá-lo. Não é mostrado como morreram os outros seres cósmicos, como Nova, Gladiador, o Surfista Prateado e o Thanos, mas a HQ conta que eles também morreram. Deadpool também matou o Dr. Destino, jogando ele em fio janta tensão. Matou Howard o Pato, o Cozinha do Feiton Chester, decapitou o Duende Verde, atirou na cabeça do Justiceiro, neutralizou o Motoqueiro Fantasma, atirou na cabeça do Homem-Aranha e matou o Dr. Estranho e seu ajudante Wondo. É importante eu falar que alguns heróis e vilões nem mesmo são lembrados na HQ, como o Noturno, a Mística, o Sentinela e o Hyperion. Também não é especificado na HQ como o Punho de Ferro, Tigra e o Pantera Negra Morne. Vale lembrar que isso tudo aconteceu em uma realidade diferente da nossa, pois nessa realidade, o Professor X não usa cadeira de rodas. Bem, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Se eu conseguir esclarecer suas dúvidas sobre como o Deadpool matou todo o universo da Marvel, não esquece de deixar aquele like. Se essa é a sua primeira vez no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e de nos seguir nas redes sociais. O link está aí na descrição. Um dupla H para você. Tchau. Tchau. Tchau.